Olá, vamos ao Destaque ONU News, diretamente das Nações Unidas em Nova Iorque, hoje com Eleutério Guevane. O novo relatório revela que mais de 3 mil adolescentes morrem por dia devido a causas evitáveis no planeta. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que mais de 1,2 milhão de jovens dos 10 aos 19 anos perdem a vida por ano. O documento publicado esta terça-feira revela que, em 2015, quase 115 mil vítimas morreram devido a acidentes. As principais causas incluem infecções respiratórias, suicídios e mortes acidentais por automutilação. Dois terços dessas mortes ocorrem em países de renda baixa ou média em África e no sudeste da Ásia. Em África, mais adolescentes morrem por HIV, meningite ou diarreia do que por acidentes rodoviários. Na Europa e no sudeste asiático, a automutilação é a principal ou a segunda causa de morte entre adolescentes dos 15 aos 19 anos. Em relação às meninas, a principal causa de morte na faixa dos 10 aos 14 anos são infecções respiratórias, como pneumonia. As complicações da gravidez, como hemorragia, abortos inseguros ou problemas no parto matam mais adolescentes entre 15 e 19 anos. Ainda sobre saúde, vamos ao continente africano, onde já ocorreram três mortes e 19 casos suspeitos de ébola até segunda-feira no nordeste da República Democrática do Congo. A situação é acompanhada por funcionários do Programa de Emergência da OMS. Os primeiros resultados positivos foram confirmados na quinta-feira em duas de cinco amostras recolhidas em áreas do país que são afetadas. São regiões remotas onde são seguidas 125 pessoas que tiveram contactos próximos com pacientes de ébola. Os locais mais afetados são de difícil alcance e fazem fronteira com duas províncias congolesas e com a República Centro-Africana. A primeira vítima registrada tinha 39 anos e apresentou-se às autoridades de saúde a 22 de abril. E agora, vamos falar de pesca enquanto os líderes do mundo se preparam para a Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, a 5 de junho. Como foco em nações lusófonas, o diretor do Comércio e Meio Ambiente da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento Unctado defendeu um maior equilíbrio no planeta para travar a sobreexploração dos recursos pesqueiros. De Genebra, em entrevista à ONU News, Lucas Assumpção usou o exemplo de países de língua portuguesa e disse que estes podem demonstrar que é possível atuar em bloco para um objetivo comum mesmo com desequilíbrios. Ele disse que Portugal, como parte da União Europeia, conta com a indústria pesqueira bastante desenvolvida. O Brasil, com mais de 7,4 mil quilômetros do litoral, é a 16ª maior costa mundial e os lusófonos africanos investem em equipamentos, barcos e equipas que possam pescar e ir mais longe sendo mais competitivos. A UNTAD estima que as exportações na área das pescas movimentam até 150 mil milhões de dólares por ano em todo o mundo. E os seguidores da ONU News nas redes sociais reagiram com vigor a matéria do apelo da ONU para a desnuclearização da Coreia do Norte. Esta terça-feira, o Conselho de Segurança vai debater o tema em sessão de emergência. Tivemos ainda reações ao nosso jornal A Partir do Brasil. Houve ainda grande atenção a apelos para a prevenção da violência sexual em países onde se registram conflitos. E no fim de mais um Destaque ONU News, vem um abraço à comunidade lusófona que nos acompanha em Marrocos e na Polónia. Ficamos por aqui, desejamos uma boa semana e até a próxima!